Essa nova é uma peça, é um rosto, né? Aham, é um rosto. Sim, e essa aí é mesmo uma pedra nova, um tipo de pedra nova? Essa é uma pedra que tu tem uma peça aberta. Ah, eu tenho aquela mulher que é bruta embaixo e eu torço... Sim, 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 eu tenho a mesma, só que aquela é um pouquinho mais vermelha, né? É, eu acho que aquela foi dada ao tratamento. Tratamento, sim, sim, ela é mais brilhante e tudo aquilo, né? Tu colocou aquela... Ah, sim, sim, e essa aqui, esse rosto aí? Esse rosto eu fiz alguns deles, mas diferente, né? Uhum, sim, sim. Um outro, isso tá pra... também pra ser... não tá pronto, né? Não tá pronto, aham, tá bom, tá bom. Sim, 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 interessante. Agora essa pomba aqui, bom, e eu tenho uma das tuas pombas, né? Eu não sei se já tá vendo. Essa aqui é de pedra de areia? É, o cuiso, ó, pedra greza, uma areia. Pedra greza, aí a base também, né? A base também. Mas ela é bem vermelha, bonita, assim, né? Na verdade eu tô... Ah, não, eu tô fazendo uma alface, exato. O tamanho ela tem aqui, quase 50 centímetros de comprimento, né? Quase 50, né? Mais ou menos, muito bonita mesmo. Aham... Aham... Aham...